Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Shiva Swami era conhecido na aldeia por sua devoção a Shiva. Ele ia ao templo local duas vezes por dia. De manhã, ele levava consigo um pote de leite como oferenda a Shiva. À noite, ele cantava canções que descrevia a grandeza de Shiva. Sua filhinha, Kossu, costumava ouvir as histórias que ele narrava e se juntou a ele para cantar as canções. Um dia, Shiva Swami foi trabalhar fora da aldeia. Ele avisou Kossu e explicou que ficaria um dia fora e pediu para ela que levasse o leite para oferecer ao Sr. Shiva. Kossu concordou de bom grado e Shiva Swami partiu para sua jornada. No dia seguinte, Kossu se levantou cedo, deu seu mergulho no lago da aldeia, ordenhou a vaca e partiu para o templo. Não havia ninguém no templo. Ela entrou anunciando em voz alta. Olha que eu trouxe para você, Shiva. Nesse momento, chegou um Sanyasi no templo. Um homem santo, um homem renunciado. Ele tinha vindo de um lugar distante. O homem estava cansado e com fome porque fazia muito tempo que não comia. Vencido pela fome, ele desmaiou em frente à deidade de Shiva Linga. Kossu disse, Shiva. E ela foi e borrifou um pouco de água no rosto dele. O Sanyasi olhou para seus olhos. Enquanto isso, Kossu disse, Shiva, você está com fome? Toda preocupada. Eu trouxe leite para você, Shiva. O Sanyasi estava fraco demais para levantar a panela. E a própria Kossu o alimentou com leite. Lentamente, o Sanyasi recuperou a força. Tenho muito trabalho a fazer, Shiva. Tenho que correr. E ela ofereceu reverências a Shiva no templo e correu para casa. Quando Kossu chegou em casa, seu pai já havia retornado. Ele ficou surpreso ao ver sua filha voltando com o recipiente vazio. Kossu, você levou o leite para Shiva? Sim, papai. Shiva bebeu todo o leite. Veja, não ficou nenhuma gota. Shiva Suami foi pego de surpresa. Shiva bebendo leite? Ele não poderia acreditar nisso. Normalmente, o leite ficava em um recipiente. Ele oferecia a Shiva para que ele consagrasse e trazia o leite de volta. Ele pensou que Kossu estava mentindo. E talvez ela tivesse sonhado acordada. Shiva Suami estava determinado a encontrar a verdade. No dia seguinte, era o dia do Shivaratri. E ele pediu para que Kossu levasse leite para Shiva mais uma vez. E ele a seguiu em silêncio para descobrir o que ela faria com aquele leite. No caminho, Kossu encontrou um cachorro faminto. O cachorro parecia fraco. Ele mal conseguia andar. Ele abanou o rabo, sentindo o cheiro do leite que estava na mão de Kossu. Oh Shiva, você está com fome? Gritou Kossu. Veja o que eu tenho para você, leite. O cachorro lambeu todo o leite. Kossu afagou o pobre animal com grande amor. Shiva Suami ficou surpreso ao ver o que sua filha estava fazendo. Eu só falo que Shiva está presente em todos os lugares. Minha filha, inocentemente, realmente vê Shiva em todos. Kossu se virou e viu seu pai. Pai, você vai ao templo? Shiva Suami abraçou sua filha com lágrimas nos olhos e a voz trêmula. Sim, Kossu, me leve até Shiva. Disse ele segurando a mão dela. Enquanto Kossu conduzia seu pai ao templo, o Sr. Shiva estava sorrindo. Essa história é inspirada num ditado místico chamado Shiva Sharana.